Música Era o Juan Oliveira, a sobra de bola, a bola levantada pra tirar de cabeça, olha a sobra! GOOOOOOOL É DO ESTUDIANTE! A COSTA! Ao cinquenta! Rolheiser, segurou, fez o levantamento, Gil olha, sobra Latrave! Outra vez sobrando essa bola Latrave, mais um cruzamento, aí a Copa do Brasil contra o São Paulo. Chega de novo o Rolheiser, limpou do jeito que ele gosta! Latrave de novo! De novo no pé da trave, o Cássio ficou olhando... Rolheiser, do jeito que vai sair a cobrança. A bola levantada, veríssimo, vai ter sobra, Rolheiser bate pro gol! Fábio Santos ou trave? De novo ele, bateu pro gol! Ela vai pra linha de fundo! A dúvida foi na trave. Eu tive impressão de trave. Provavelmente é grande chance na trave, tá pela cara do Cássio. Outra vez o Rolheiser, já tinha acertado a trave uma vez. Vamos ver? Ó, o Fábio Santos tá por ali. Trave. Tem a posse de bola, a equipe argentina vai bater de fora, bate de fora... Latrave! Pela quarta vez! Jogando o muro! Rapita Vilmar Roldan! Final da bola, Rolheiser... Vai pra bola, bateu e fez! Estudiantes, um pênalti cobrado, um pênalti... Autorizado! Fábio Santos foi pra bola, bateu e fez! Está tudo igual. Um estudiantes, um para o Corinthians. Autorizado, vai pra bola! Cássio, Cássio, Cássio! Gigante! Gigante, Cássio! Vai bater com o pé direito, correu, bateu, entregou! Entregou, Juliano! Não, Juliano! Vamos para a cobrança agora. Vamos lá, Cássio! Vamos lá, Cássio! Autorizada a cobrança! No travessão, Lolo! No travessão! É o terceiro pênalti do Corinthians. Argentino contra Argentino, vai pra bola, vai pra bola... E o gol do Corinthians! Fausto! Pouca distância. Vai pra bola, o Mendes da Costa, bateu e o gol do Estudiantes! Guássia, com a perna esquerda, correu, bateu e o gol do Corinthians! É o terceiro gol do Corinthians! Consciente! Ele quem vai para a cobrança é ele, Cássio! Ele, Cássio, correu, bateu no travessão, no travessão! Alô, alô, semifinal! Tchau!